Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero continuar falando sobre a técnica do EFT. Para quem não assistiu o vídeo passado, onde eu explico como fazer a técnica, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para os vídeos passados. Se você já conhece a técnica, então preste atenção nas três dicas que eu vou dar nesse vídeo, que elas são muito importantes para que você tenha o máximo de eficiência na prática do EFT. A primeira dica que eu te dou é a seguinte, o EFT trabalha sobre as emoções. O que são emoções? Sentimentos, o resultado da interação com as pessoas, tudo isso são emoções. Então quando você vai trabalhar uma dor, não basta que você simplesmente diga Ah, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça e trabalhe. Você tem que saber que tipo de emoção está associada a essa dor de cabeça. Por exemplo, se você sente raiva porque está com dor de cabeça, se você sente tristeza porque está com dor de cabeça, se você sente angústia porque está com dor de cabeça, trabalhe primeiramente essa emoção e depois trabalhe a dor de cabeça. E o resultado vai ser muito mais eficiente. Se você vai trabalhar uma situação ligada a um fato que te aconteceu, por exemplo, a dificuldade de lidar com um emprego que você perdeu. Você trabalhe primeiro todas as emoções associadas a essa dificuldade. Ah, eu fiquei com raiva, eu fiquei desanimado. E depois, por último, você trabalha a dificuldade de lidar com a sua perda do emprego. Se você vai usar o EFT para se preparar para um fato futuro, por exemplo, você vai fazer uma prova, prestar um vestibular, participar de um concurso, ou até uma apresentação de dança, teatro, música, que você está nervoso, uma entrevista. Você não se prepara para a entrevista ou para o fato em si. Você trata primeiro as emoções. Se você sente medo, se você sente ansiedade, se você sente angústia, se você se sente despreparado. Depois que você conseguiu eliminar todas as emoções associadas a esse fato futuro, então daí você trabalha esse fato futuro. Por exemplo, vou fazer uma prova, vou fazer uma prova. Então depois você trabalha esse fato futuro. A segunda dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Muitas vezes, quando a gente vai fazendo as sessões de EFT, pode acontecer de você não conseguir eliminar totalmente uma emoção. Isso significa que aquela emoção não é a emoção principal associada ao sentimento que você tem. Por exemplo, se você estiver falando de tristeza, e você trabalha tristeza, e vai trabalhando, trabalhando, mas você não consegue eliminar completamente aquela sensação de tristeza. Provavelmente existem outras emoções associadas. Então pergunte, por que eu estou triste? E vai aparecer uma resposta na sua mente. Mesmo que seja a resposta mais idiota, mais cretina do mundo, mas olhe para aquela resposta e trabalhe aquela resposta. À medida que você vai fazendo as rodadas de EFT, você vai perceber que novas ideias, novas lembranças vão surgindo na sua mente, e você vai trabalhando essas lembranças separadamente, até que todos os sentimentos associados a elas sejam eliminados. Então esta é a segunda dica. Sempre observe que um sentimento pode carregar outros sentimentos associados a eles. Terceira dica para aumentar a eficiência do EFT. Às vezes a gente tem a sensação de que o trabalho não deu resultado. E existe um fenômeno que acontece, que é mais ou menos assim. Se você andar de chapéu durante o dia inteiro, quando você tira o chapéu, você continua com a sensação de que você está usando chapéu. Então, se você está trabalhando um sentimento, você já trabalhou todas as emoções associadas, você já foi escavando esse sentimento, e ele ainda continua aí dentro de você, você continua sentindo aquele incômodo. Então preste atenção se você não está se lembrando do sentimento, ao invés de estar realmente sentindo ele. E você pode trabalhar da seguinte forma. Você pode trabalhar a memória que você tem daquele sentimento. Então, apesar de eu ainda me lembrar da tristeza que eu senti na situação tal, eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. A lembrança da tristeza que eu senti, a lembrança do quanto eu sofri, a memória de quanto eu sofri. E vai trabalhando isso até que essa lembrança também seja eliminada. O que acontece é que nós não apagamos os sentimentos, nós não apagamos as memórias, não apagamos as emoções. Nós simplesmente modificamos a forma como o cérebro encara, a forma como o cérebro interpreta esses sentimentos, emoções e fatos que nos aconteceram. É por isso que o EFT é uma ferramenta realmente fantástica. Novamente, eu convido vocês, que ainda não conhecem a ferramenta, a assistirem o vídeo anterior, onde eu explico como funciona a técnica. E também convido vocês a clicarem no botão curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.